Eu tenho uma frase que o Perim disse pra mim, que eu não sei se ele tirou de algum lugar o Fábio Perim, que é A realidade é uma alucinação consensual Eu gosto muito de uma frase de um grande filósofo chamado Dumbledore Que ele diz que não é porque acontece na sua cabeça que não seja real Verdade Vamos falar de real, o que é real e o que é ilusório Inclusive a gente entra muito centralmente no aspecto Deus O que é real, o que existe Você acha que Deus existe? Aqui a gente não vai discutir a existência de Deus Não agora Mas vamos entrar nisso, você acha que Deus existe? Eu acho que como é caracterizado semanticamente Deus, não Acho que não existe Perfeito Agora, o fenômeno Deus existe? Sim, porque ele está no imaginário coletivo e influencia o comportamento das pessoas Muito bom, cara, isso Então, a questão de existe Deus é uma questão Então, mas então a realidade é uma alucinação consensual As pessoas alucinam, né? Tudo, na verdade Tipo, isso aqui não deixa de ser uma alucinação, né? É a minha percepção sobre a realidade Mas por que a gente chama de realidade? Porque é consensual Porque tu tá vendo a mesma caneca que eu Então, Deus se torna real a partir do momento que ele é uma alucinação consensual Porque tu concorda com a minha alucinação Sim, quando é um fato psicológico Mas há coisas que não são fatos psicológicos Que são fatos naturais Tipo o quê? Por exemplo, um questionamento que Nietzsche faz Uma laranjeira Ela está lá Apenas quando você experimenta a laranjeira? Pra mim, sim Mas não sei E se alguém pega e tira a laranja da laranjeira Faz um suco que você nunca vai ver na sua vida Ela existe Ela existe, sim Enquanto fato, né? Então, nem toda realidade é uma realidade de uma alucinação coletiva As realidades fruto de uma alucinação coletiva São as realidades psíquicas Por exemplo, Deus Como que você vai dizer que não existe Um ente metafísico ou não Que faz 3, 4, talvez 6 bilhões de pessoas ao redor do mundo dobrar os joelhos? Sim É uma coisa que não existe Que é bastante poderosa Mais do que muitas coisas que existem Que muitas coisas que existem Eu não vejo tendo essa força Então A existência Ela pode se constituir principalmente como um fato psicológico Vou te dar um exemplo muito mais imediato Que não vai tanto no metafísico Que é o trauma O trauma Ele é um fato psíquico Mas ele não é um fato E ele não vai acontecer Em todas as pessoas de um modo consensual Porque se a realidade é uma alucinação Não existe alucinação Correto? Porque o que é uma alucinação? Uma coisa que existe na sua cabeça Que é gerada pela sua cabeça Mas que não existe no mundo real Se você considera que A experiência Ela nasce a partir De um consenso De um grupo Tá? Você não tem como pressupor Uma alucinação Sim Mas Mas mais ou menos Porque o que é uma alucinação? É uma coisa que está na sua cabeça Mas que não existe Tá Mas Depende do que é o existir É porque daí essa realidade Ela está atrelada A uma percepção minha Porque um acontecimento Vai estar na tua cabeça De um jeito diferente Do que está na minha Tipo Aqui a temperatura Para mim Eu estou achando um pouquinho frio Por sinal Gabriel E para ti pode ser Que esteja calor Então o que é Real? Daí a gente tem duas realidades A gente tem a sua realidade psíquica E a gente tem o fato Mas o que é o fato? O fato é o fenômeno Mas qual nesse caso? Ele é inacessível Tá Então A verdade é inacessível Vamos dizer assim É Mas o fato não Tem coisas que não vão depender Da sua leitura daquilo Qual? Elas estarão lá Tipo o que? Por exemplo Se você É Estiver Você Ó Pensa o seguinte Você Vai tomar um Medicamento Você vai ler a bula Daquele medicamento Correto? Uhum Quando você lê a bula Daquele medicamento Você pode Ou tomá-lo Ou não tomá-lo Uhum Tá Então Vai ser subjetivo Agora Se em vez de ser Um medicamento Que vai trazer ali A possibilidade De você tomar ou não For cicuta Uhum Eu vou tomá-lo Ou não tomá-lo Se você tomar O que vai acontecer? Eu vou morrer Mas pode ser que eu queira E Tá verdade? Mas você vai morrer É um fato Sim Dependendo da dose Dependendo do meu peso Dependendo se eu vou Vomitar depois ou não Dependendo de um melhor E daí Quando você morrer O que vai acontecer? Bom Aí não sei Você vai Ficar sem a sua consciência Será? Mas as coisas vão continuar Será? Mesmo que você continue As coisas continuarão acontecendo Não pra mim Exato Mas os fatos continuarão Tá Entende? Então as pessoas que morreram A experiência delas acabou Se elas estão Por aí Ou enfim Não importa A experiência delas acabou A nossa continua Então para além Da experiência delas Há um mundo Que permanece Uhum Esse mundo Que permanece É o real Sim É porque É que é uma É uma pergunta Meio que sem resposta Porque Tu não tem como Provar o que é a realidade Sem eu experimentar A realidade não existe Sem a experiência Na medida Só existe a realidade Porque existe a experiência A partir do momento Que eu deixo de experimentar A realidade A realidade não existe Para você Então Mas aí tu pode me contar Que existe E eu posso acreditar em ti Né? Vamos dizer assim Mas é diferente Mas daí você não acha Que você está Resumindo De um modo Egóico A realidade? Mas não tem como Ser diferente Porque a realidade Sempre vai ser uma experiência Não tem como Ela não ser uma experiência Não, claro Claro Mas além da sua experiência Tá Por isso que eu fiz Duas separações A separação de Psíquica De realidade psíquica Que eu acho que é o que você Está falando E a questão de Realidade fatídica Por exemplo Deus Deus é algo que Na sua experiência Pode existir E existe na mente De bilhões de pessoas E no momento Que aquela pessoa morre Essa experiência Acaba Essa realidade psíquica Acaba Então Ok Mas é que pra mim Essa realidade Fatídica Ela ainda sim É dependente De experiência Entendeu? Isso pra mim Torna ela Menos fatídica Porque O que a gente usa Pra aferir A realidade São Experiências De qualquer jeito Tipo Tu não tem como Descrever a realidade Sem estar atrelado A tua percepção E a uma subjetividade De qualquer jeito Tá Vamos partir de Elementos básicos Então O que você chama De experiência? É Os meus sentidos Percebendo A realidade Decodificando Os meus sentidos Decodificando A percepção E mapeando O mundo Pro meu cérebro Isso seria a experiência Tá Beleza E daí construindo Memórias Fazendo o meu comportamento Acontecer Em função disso Perfeito Então nós temos Duas coisas aqui Nós temos Um fenômeno E nós temos Uma experiência Nós temos Algo que Existe Não depende De você Pra isso E algo E algo E algo que Existe A partir Do contato Que você Estabelece Com isso 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 que existe A partir Do contato Que você Estabelece É o que você Chama de experiência Isso que existe Independentemente Do seu contato Porque o mundo Estava aqui Antes de nós E continuará Aqui depois De nós É o que a gente Chama de fenômeno O fenômeno Ele É o Cru de algo É o Cru do que Existe de algo Sem a percepção Exato Exato Quando você Dota Você entra Em contato Com isso Que é o que você Tá me falando Você tem a Experiência E a Experiência Por isso que a gente Chama de Experiência Anômala Ela não é anômala No seu conteúdo Ela é anômala Na sua interpretação Por quê? Porque Mesmo nós Estando no mesmo lugar A gente vai ter Experiências diferentes A partir do mesmo fenômeno Então você vai Interpretar de um jeito E eu de outro E essa Experiência Ela já chega Pra nós Interpretada Então você vai Se colocar Diante de um fenômeno Sei lá Mas é isso que eu digo A gente nunca vai ter Acesso ao fenômeno Não Mas a gente entra Num consenso Do que é o fenômeno Exatamente Mas esse consenso Depende da experiência Que você vai ter Isso Então E essa experiência Que você vai ter Você vai dar um nome Pra ela Eu vou dar outro nome Pra ela E em diferentes épocas Vai ter um nome Diferente Por isso que é Uma experiência anômala Porque Ao longo do tempo Ela recebe Várias explicações Diferentes Porque ela tem o poder De ser Revolucionária O suficiente E complexa O suficiente Pra gerar Diferentes Entendimentos Diferentes Leituras Diferentes Interpretações Conforme Quem entra Em contato Com ela Se você Entra em contato Com um fenômeno E a partir dele Você tem a experiência De que você Está sendo Possesso Pra gente Não fugir Do assunto Você está Tendo uma experiência De possessão Né Independentemente Do fenômeno Se eu Faço parte Da sua religião E eu entro Em contato Com esse mesmo Fenômeno Eu vou considerar Que eu estou Tendo uma experiência Semelhante a sua Por quê? Porque eu vou dar A ele A mesma interpretação Que você deu No entanto Se eu sou De uma outra religião Eu vou ter Uma outra experiência Por quê? Porque eu vou Interpretar aquilo De um outro modo Isso é legal Porque por exemplo Irmãos gêmeos Tem experiências Diferentes a partir Dos mesmos eventos Então o irmão gêmeo Ele vê Um fenômeno Por exemplo Um fenômeno Sei lá Dissociativo E ele vai atribuir Que aquilo dali É Uma despersonalização Então ele tem Análise Científica E racional Que ele Despersonalizou O outro Mesmo sendo Irmão gêmeo E tendo o mesmo Organismo Vai ter uma experiência Completamente diferente Vai dizer que aquilo Dali é Um espírito E daí você vai ter Que criar Grupos Você vai criando Grupos Que eu acredito Que é isso que você Tá tentando Dizer Que vão Adotar Uma explicação E um consenso Interpretativo Em torno daquela Experiência Isso Mas no final das contas Ninguém sabe O que é o fenômeno Ele é inacessível Inclusive tem Uma corrente Da filosofia Que se chama Fenomenologia Que tem vários Caras que estudam Isso Russell Nossa Muitos Que defendem Justamente isso O fenômeno É inacessível Você não tem O que saber O que é o fenômeno Por que? Porque se você Diz que o fenômeno É A E eu digo Que é B E por causa Da sua experiência Por causa da minha experiência Mas o fenômeno A gente não sabe O que é Por que? Porque quando você Entrou em contato Você recebeu um selo dele Com base No seu sistema simbólico Na sua experiência de vida Na sua psicofisiologia E eu também Então você é marcado De um jeito Pelo fenômeno E eu de outro Só que Não é mais um fenômeno É uma experiência E por limitações De percepção Infinitas Assim Tipo Cara Eu nem sei se tu enxerga O mesmo tom Que eu enxergo aqui De cor Não tem como eu saber Como é que é a tua experiência Exatamente E novamente Isso aí que você está falando Tem uma tradição De pesquisa longuíssima Também Que a gente chama de Qualha 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 É Pra te explicar isso Vou dar um exemplo Tá Imagina que você Cresceu Em um quarto fechado Afastado do mundo Só que Esse quarto Esse quarto Tem uma particularidade Esse quarto Ele é Somente em branco e preto Você nasceu nele Você não tem contato Com o mundo externo E tudo que você Vivenciou na sua vida Se resume A esse contexto Em branco e preto Pra você passar O seu tempo Você Teve livros Pra aprender Sobre o mundo E esses livros Descrevem Exatamente Como são as cores O que é um raio O que é um fóton O que é Um comprimento De onda E você Acaba Se especializando Em cores Determinado Momento Da sua vida Você tá lá Com seus 40 anos E você Sai dali Se abre Uma porta Você vê um mundo Colorido A sua frente Será Será que você Vai conseguir Identificar A diferença Das cores Eu acho Que não Eu compartilho Dessa ideia Porque você Não teve acesso A qualia Das cores A sensação Das cores E tu tem que Aprender A enxergar Eu vou te dar Um Trazer um paralelo Por exemplo Da minha família Que eu comentei Que é de músicos Eles Da mesma maneira Que eu passo Os olhos Aqui nesse ambiente E eu vejo Várias cores E eu não preciso Ficar falando Tipo Verde Preto Roxo Rosa Cinza Eles Quando eles Escutam Eles tem ouvido Absoluto Meus tios Eu tô falando E blá 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 É a mesma coisa Pra eles Eles não precisam Ficar falando Si bemol Dó Sustenido Blá 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 É a mesma coisa Porque eles Eles viveram Num ambiente Que desde os 2 3 anos de idade Tocava E passou a identificar Os sons Da mesma maneira Que a gente Aprendeu a enxergar Isso é muito louco Velho Isso é o mais louco Que tem Porra Muda o jeito Que tu enxerga O jeito que tu ouve Muda Com o teu aprendizado O conhecimento Muda A tua visão Do mundo Completamente Exatamente E altera A sua percepção Daquilo E não tem nada Mais enganoso Pra nós Que a nossa percepção Tem nada mais Enganoso Pra nós Que a nossa percepção Tu ainda Não se inscreveu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto